e olha gente que bonito aqui a nossa mata atlântica a gente agora tá bem no meio da mata atlântica não é uma estrada rural é uma estrada de terra e é assim ó mata tanto que aqui ela é bem alta tem muitos pássaros muitas árvores alta muita fruteira também no meio da mata é dentro do possível depois a gente vai fazer alguns vídeos aí para todos vocês mostrando um pouco mais da vegetação da mata atlântica no em pernambuco aquele abraço aí a todos vocês passeando vendo aqui como é o nosso belo estado de pernambuco mata atlântica região de aldeia é muito bonita aqui vocês vendo na tv vaqueira e olha como é alta as árvores ali bem altas é tem chovido aqui na região por isso que tá assim um pouquinho é com lama estrada de terra assim mesmo tchau gente